Muito bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a sua Onda Oeste 100,3, a rádio multiplataforma da região centro-oeste e sul de Minas Gerais. Está no ar a partir de agora o nosso programa Mulheres. Aquele nosso encontro no sábado onde eu convido mulheres maravilhosas e inspiradoras para vir aqui e contar um pouquinho sobre a vida delas, sobre a profissão delas. E hoje eu tenho uma gatíssima aqui, gente, vocês não imaginam. Eu tenho a honra de receber hoje aqui a Deidina. Ela é a Lotus, mais conhecida como Lotus, taróloga e também terapeuta. Muito bom dia para vocês. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres. Bom dia, gratidão. Bom dia pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E a gente estava falando aqui mais cedo, né? Quando a gente fala sobre jogo de tarô, a gente imagina que vai chegar uma pessoa, você vai encontrar uma cigana dentro de uma tenda, uma verruga no rosto, com um monte de fumaça saindo. Não tem nada disso, né? Não, não tem nada disso. Qualquer pessoa que quiser estudar o tarô pode estudar o tarô, é muito tranquilo. E é uma jornada de autoconhecimento, né? Pois é. E a gente precisa tanto desse autoconhecimento, né? Hoje em dia a gente está precisando tanto parar um pouquinho na vida e se autoconhecer, ver o que machuca a gente, ver o que faz a gente feliz. E às vezes com esse monte de tecnologia e informações ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer isso. Então a gente vai começar lá do comecinho, lá dos primórdios, tá? De onde surgiu o tarô? Quando ele surgiu? O tarô, ele surgiu há muito tempo atrás, não se sabe exatamente a data, quando ele surgiu, falam que foi quando houve a... Ai, agora eu esqueci, tá? Não tem problema. Tem problema, né? Não. Então, falam-se quando queimou a biblioteca de Alexandria e aí os estudiosos começaram a fazer o trabalho deles em cartas para que os livros não fossem queimados, né? Para que aquele conhecimento não fosse dilacerado pelaquela época. Então fala-se que foi nessa época. Tem muita gente que fala que foi no Egito, em Roma, em outras situações. Então, para falar a verdade, de onde surgiu exatamente, não se tem ideia, né? De como que foi que ele começou. Eu amei saber disso, viu? Que ele começou a ser usado para não ser queimado. Que coisa maravilhosa, gente. E me fala uma coisa, o tarô. O tarô é o baralho ou o tarô é o movimento de você conseguir abrir uma carta e interpretar para a vida de alguém ou para a sua própria vida? Aí, o tarô é o oráculo em si, né? E o jogo de tarô é aquele momento que você joga, abre as cartas para a pessoa. E tem quantos tipos de tarô? Porque aqui, olha, a gente está vendo. Pode mostrar aqui, Dani, por favor. Nós estamos vendo, ela trouxe três tipos de baralho, né? O tarô de Marcélia, Lenormand, é assim que fala? Lenormand, da Madame Lenormand. Lenormand e o tarô das bruxas, né? Esse daqui no meio, na realidade, não é tarô. Ele é um outro tipo de baralho, que é um oráculo. Então, o tarô, o mais conhecido é o tarô de Marcélia. Mas tem várias editoras. Então, eles pegam aquele básico ali, né? Que é o tarô de Marcélia. Esse pode pegar, né? Pode. Para mostrar. Que é o tarô de Marcélia. Que ele é o mais conhecido, o mais antigo também conhecido. Aham. E aí, eles traduzem para imagens. Que aí, fica mais fácil dele interpretar. Tem as cartas, né? E a tradução em imagens. E nisso, eles fazem com vários outros tipos de tradução. Tem, por exemplo, o tarô medieval, que leva em consideração aquela época medieval. Tem outros tarôs das bruxas. Então, são vários. Vários tipos de autores. Tem o tarô dourado, que é um tarô que eu gosto muito também. Ele é um tarô ilustrado, um dos mais conhecidos. E é diferente do baralho cigano. Que o baralho cigano, ele foi feito por Madame Lenormand. Entendi. Entendeu? E ele é diferente. E eles são complementares? Sim, eu, Deidna, né, Lótus, utilizo um complementando o outro durante as minhas leituras. Tem pessoas que jogam só baralho cigano. Tem pessoas que jogam só tarô. Não, eu utilizo, além desses, eu tenho mais de 40 oráculos. Entendeu? Eu tenho outros oráculos também. Eu gosto muito do tarô zen do Oxo, que já é uma versão diferenciada. Ele vem, né, como o zen. O Oxo é o sofista? Sim. O filósofo? Sim. Olha, ele tem um tarô? Tem, tem um tarô e vem com um livro explicando cada carta. Ele é baseado no tarô de Marcélia? Sim. Mas ele tem outras especificidades que esse não tem. Entendi. Que é pro mundo zen. Então são, dependendo da pessoa, dependendo do assunto que a pessoa quer saber, você sabe o baralho mais específico pra ela? Naquele momento que a pessoa, que eu abro a mesa, né? Trago a energia da pessoa pra mesa, capto a energia dela, eu já vou no baralho. Entendi. Que é pra ela. Entendeu? Então me fala uma coisa. O tarô, ele é uma questão de energia. A pessoa precisa acreditar pra ele falar realmente sobre ela? Ou ela não precisa acreditar? Basta ela estar lá e você conseguir captar a energia dela? Na realidade, quando a pessoa vai descrente, né? Aí que o tarô mostra realmente coisas que são inimagináveis pra ela. Entendi. Entendeu? Porque aí ela vai ver as confirmações de que ele é capaz de mostrar pra ela momentos da vida e como ela agir da melhor maneira possível pra potencializar a vida dela. Entendi. Entendeu? O tarô não faz previsões. Algumas vezes... Como que é o tarô? Ele te dá previsões certas ou ele é um tipo de caminho que você pode seguir, que vai se abrindo? É um tipo de caminho. O que que acontece? Se a pessoa quer tomar uma decisão na vida dela, ela vai até uma taróloga. A taróloga não vai falar o que que ela tem que fazer. Vai falar o que que acontece se ela fizer a escolha X e o que que acontece se ela fizer a escolha Y. Até porque a gente tá construindo o nosso futuro hoje, baseado em quê? Nas nossas escolhas de hoje. Então, a gente é possível de nós mudarmos o nosso futuro? Sim. Entendi. E a gente consegue mudar o nosso futuro através do tarô. Que coisa maravilhosa. Não é aquela coisa assim, é isso e pronto. Não. Por quê? Porque a gente consegue a mudança. Nós estamos em mudança o tempo todo, né? Nós estamos em mudança o tempo todo. Aí eu falo com a pessoa, baseado na atual situação, você vai ter isso, isso e isso de futuro. Se houver qualquer mudança de alteração de movimento, de tomada de decisão, o seu futuro muda. Entendi. Entendeu? Como você descobriu esse dom que você tem pro tarô? Como que isso aflorou em você? Como que você teve o primeiro contato? Quando você viu a primeira vez? Sabe aquela pulguinha atrás da orelha que dá assim um clique? Você fala, poxa, eu acho que eu gostei disso, posso me dedicar. Quando que foi que deu esse start em você? Eu sempre gostei de tarô, sempre, sempre gostei, sempre tive um fascínio pelas cartas e entender como que a pessoa conseguia ver umas coisas muito certeiras no tarô. Aí quando eu iniciei na Wicca, dentro da Wicca, que é a minha religião, a gente tem os estudos e o tarô é um estudo que é incluso. Então eu comecei o contato com as cartas dentro da minha religião e depois eu vi que eu gostei e eu tive uma afinidade muito grande na leitura. E aí eu fui cada vez mais buscando conhecimento, estudando, fazendo cursos. Entendi. E me fala uma coisa, o tarô em si, ele é uma religião? Não, ele não é uma religião. Ele não tem nada a ver com religião? Não, ele não tem nada a ver com religião. E são várias religiões que utilizam o tarô como oráculo. A gente tem a Grégora Egípcia, por exemplo, e tem o tarô egípcio. Eu tenho ele, eu gosto muito do tarô egípcio. Então são várias religiões que utilizam como instrumento de autoconhecimento. Pois é, e a gente nem imagina o quão antigo que é esse tipo de conhecimento. A gente vê, não sei se as pessoas têm essa vontade ou não, mas quando a gente assiste séries da idade medieval até mais antigas, a gente vê o quanto esse personagem, esse oráculo era importante na vida das pessoas, para tudo. Elas consultavam o oráculo para tudo. Sim. Iam até lá, acreditavam, conheciam muito o poder das ervas, das plantas e tudo mais. E eu acho que por algum motivo nós deixamos essa cultura se esvair um pouco. Mas eu acredito que tenha muita gente resgatando e as pessoas têm vontade de saber, né? Todo mundo tem curiosidade, não tem? Tem, tem curiosidade sim. E dentro do tarô, para você ter uma ideia, eu consigo ver qual é a erva indicada para a pessoa, qual é o cristal indicado para a pessoa, para que ela tenha uma possibilidade de resolução daquela questão da vida dela, de cura, né? Dentro do tarô, eu vejo também, como eu sou psicopedagoga, aí eu vejo o que aconteceu, o que está acontecendo na vida da pessoa, que ela precisa resolver, que ela precisa tirar para ela potencializar a vida dela. Entendi. Que coisa maravilhosa. É muito, é muito profundo, né? A gente nem imagina o quão profundo seja. Pessoal, chegou naquela hora que a gente vai soltar música para vocês. Voltamos já e no próximo bloco, ela vai me contar quais são as perguntas que ela ouve mais frequentemente. O que será que o pessoal quer saber desse tarô, hein? A gente curte já no próximo bloco. De volta com o nosso programa Mulheres, sejam muito bem-vindos se você chegou agora e muito obrigada pela sua companhia, os nossos espectadores e os nossos também ouvintes, né? Por 100,3 aí no seu radinho. Hoje no programa Mulheres, nós estamos conversando com a Deidina. Ela é mais conhecida como Lotus, taróloga e também terapeuta. Nós já conversamos aqui, ela já apresentou os baralhos para a gente, já falamos algumas coisas. E aí eu deixei no ar uma pergunta. Deidina, qual é o assunto que mais te perguntam quando vão fazer uma consulta com você? Em primeiro lugar, amor. Amor. E segundo? Tem amor também? As pessoas estão querendo amar, então, né? Amar, sim. Tanto é que uma das minhas especialidades é a leitura amorosa. Olha, você tem uma leitura para isso? Eu tenho várias leituras. Voltada para o amor. Eu tenho várias leituras. Várias leituras voltadas para a área amorosa. Aí depende da situação da pessoa que ela se encontra naquele momento. Entendi. Então, o amor está no top 1 aí. É, no top 1. Primeiro lugar. E a leitura top 1 é a tudão do ser amado. Tudo do amado em relação a você. Ah, ou seja, a pessoa não quer saber dela, ela quer saber da outra pessoa. Não, quer saber do outro. Mas aí o tarot dá uma puxadinha de orelha que lá na minha leitura eu já incluo aconselhamento para a pessoa. É isso aí. O pessoal está querendo amar, né? Amar. Me conta uma coisa. Para quem ficou interessado, quer estudar um pouquinho sobre, como que faz quando você resolve, né? Porque você me falou que é um chamado, que quando você tem vontade é a hora de começar. Quando eu, por exemplo, vai, eu termino hoje aqui e falo, poxa, eu fiquei interessada nisso, gostaria de saber mais. Qual o primeiro passo que eu tenho que dar? O primeiro passo é ir lá comprar um baralho, né? Comprar um tarot. Eu indico que compre um tarot ilustrado, que não vai direto no tarot de Marcella, porque o tarot ilustrado, ele é mais fácil de interpretação. Até o tarot dourado é o melhor para poder a pessoa iniciar, tá? Entendi. Ele tem uma ilustração bem fácil de entendimento. Comprou o tarot? Aí você começa a ver pessoas que leem tarot e vê as cartas. Você começa a ver os vídeos, vai lá no YouTube, vai lá na internet, vê os vídeos. E aí você vai pegando as suas cartas. Depois, é bom investir em um curso. Se a pessoa vê que gostou, que tá começando a entender, aí ela investe num curso de tarot, ela investe numa mentoria. No meu caso, eu fiz uma mentoria com o Eduardo do Luz e tarot, que foi, assim, divisor de águas na minha vida. Livros também. Eu gosto muito do livro tarot terapêutico, porque vai pegar o tarot e já vai começar a trazer as terapias holísticas dentro das cartas. Então, é uma jornada. E cada dia que você acha que conhece tarot, você não conhece. Pois é, você tava me falando que tem pessoas que começam a ler o tarot e elas fazem o seu próprio tarot, né? Sim, elas constroem o próprio tarot. Elas desenham o próprio tarot. Tem gente que desenha e mantém as cartas ali só, pessoal. E tem gente que manda pras editoras. E é aí que surgem os outros tipos de oráculos. A gente tem, por exemplo, dentro dessa vertente, o oráculo das deusas, o oráculo da deusa vermelha, que eu também tenho. Eu utilizo nas minhas leituras como um complemento, uma energia pra pessoa. Tem o tarot das princesas também. Então, são vários. Várias pessoas que começam a estudar o tarot e vão pensando assim, mas essa carta podia ser tal, de tal maneira, tal desenho. Eu visualizo desse jeito. E aí ela passa pro papel e as editoras fazem e a gente vai lá, adquire, né? É verdade. Eu não tenho o dom do desenho, por isso que eu não vou fazer um tarot pra mim. Me conta uma coisa. Eu sou taróloga. O tarot, ele vai mudando com o tempo, assim como as relações humanas, assim como o mundo vai mudando ou a interpretação que você vai adaptando pra época em que você tá? A interpretação. O tarot de Marcélia, ele é aquele, né, desde quando ele foi criado. O baralho de Madame Lenormand, que é o baralho cigano, que é outro tipo de oráculo, também. Ele foi criado e depois ele vai tendo, é como se fosse uma remake, né? Aquela maquiagem atual. É o que acontece aqui. O tarot de Marcélia com o tarot das bruxas. Ele já traz o mundo da bruxaria, né, nas cartas. Tem as diferentes cartas. No tarot de Marcélia, por exemplo, tem a carta do diabo. Lá no tarot das bruxas é a carta da sombra. Por uma questão religiosa, né, de acreditar. Entendi. Então ele tem essas diferenças, mas a interpretação em si é essa. Entendi. E me fala uma coisa. As pessoas, às vezes, elas vão... Porque, assim, quem vai procurar um tarot, geralmente, ela tá precisando de alguma ajuda, né? Vocês conseguem, por exemplo, fazer a leitura de tarot pra uma empresa, por exemplo? Sim. Conseguem? Sim, sim. Conseguem, sim. Pra ver o que precisa ser feito dentro daquela empresa. Inclusive, pras pessoas que estão ali. Pras relações interpessoais, tudo isso? Sim, sim. E olha só, que interessante. Sim, até já fiz. Isso deve ajudar bastante, né? Muito. Porque aí mostra o caminho que a empresa pode tomar pra mudar, pra potencializar os ganhos, os lucros, né? É verdade. E as pessoas confundem muito quem letarou com o vidente? Sim. E é diferente. Qual a diferença? O vidente, ele é capaz de ver o plano espiritual. Aquela pessoa que fala, ah, eu vejo espíritos. É igual o filme lá do Sexto Sentido. Sei. Que frequência você vê gente morta o tempo todo. O tempo todo. Isso é uma pessoa que é vidente. O tarot é clarividência. É a pessoa que tem a potencialidade de ver o futuro. É um dom, né? Da clarividência. Você já encontrou pessoas que não estavam abertas pra saber de verdade o que o tarot tava dizendo, porque tem muita, é muito mais fácil a gente receber uma coisa que você quer que o outro fale, do que você aceitar uma coisa que talvez pra você, não, eu não vou terminar com ele. Você falou que é muito sobre amor, né? Também. Não, mas como assim ele não me quer? Como assim ele não gosta de mim? Como assim ela não gosta de mim? Eu não quero escutar isso. Como que você faz quando você se depara com uma situação dessa? Conversa com a pessoa, né? A pessoa fala assim, ah, eu não acredito que é isso. E se ele fala assim, não coloque como sendo uma sentença. Mas observe essa pessoa. Se realmente ela faz aquilo que ela fala. Entendi. Entendeu? Porque eu consigo ver ali no baralho atitudes, pensamentos, sentimentos. Você acaba sendo um pouco psicóloga, assim, ajudando a pessoa em outras coisas que às vezes, até o tarot mostra pra você, porque eu não sei se isso acontece. Às vezes eu chego lá achando que o meu problema é amor, por exemplo. O tarot é capaz de falar, de te dizer, falar, olha, talvez o que tá pegando nela não é tanto, é autoestima. Sim. Ou é outra parte. Ele é capaz de fazer e de te mostrar isso? Sim. Tem as cartas que elas indicam o que a pessoa precisa fazer para mudar a vida dela. Como eu estou estudando constelação familiar, eu consigo ver nas cartas o que que tá na família da pessoa que tá levando ela àquela atitude, àquela escolha. Principalmente na vida amorosa. O que que trouxe a escolher aquele parceiro? O que que trouxe aquela pessoa a escolher aquele amor? Muitas das vezes tá ligado com questões de traumas de infância, de criança interior ferida, de lealdade familiar. E aí eu consigo ver a lealdade familiar a quem? A mãe, ao pai, a um irmão. A criança interior ferida dela em relação a quê? E aí eu indico pra ela o que que ela precisa constelar. Entendi. Pra ela mudar a vida amorosa dela e ter um relacionamento mais recíproco, compartilhado. Essas terapias, eu não sei se eu posso chamar de terapias holísticas, essas outras terapias, elas complementam todas, elas, assim, por exemplo, tem você, você lê tarô, mas você tem outros conhecimentos também. No final, elas são complementares, as outras terapias junto com o tarô? Pra quem quer cura e resolução de problemas, sim. Tem diferentes tipos de tarólogos, né? Tem aquele tarólogo que ele só vai falar e pronto. Ele não vai dar uma indicação da pessoa de como ela vai resolver a situação, o problema dela. O meu trabalho, a minha missão, vamos colocar assim, não é essa. A minha missão é mostrar pra pessoa o que que ela pode fazer, o que que tá acontecendo, mas dar o caminho pra ela potencializar a mudança. É o mais importante, é o que todo mundo procura, né? Sim. Na verdade, quando você procura ajuda, você gosta que tenha, você conta o seu problema, mas você precisa que tenha um feedback também pra você poder mudar, né? Senão não tem sentido, né? É, senão fica difícil, né? É, como que você fala pra pessoa, se não, essa pessoa não gosta de você, pronto. Saiu da consulta assim, e aí, o que que eu vou fazer agora? É, é verdade. Aí, eu como terapeuta, já lio ali pra indicar pra pessoa o que que ela vai fazer. Maravilha. Pessoal, mais música pra vocês, a gente volta daqui a pouquinho com essa maravilhosa, a nossa Lotus. Ai, gratificante. Estamos de volta com o programa Mulheres, sejam todos muito bem-vindos, essa é a sua Ondoeste multiplataforma. E nós estamos hoje recebendo a Deidina aqui, ela mais conhecida como Lotus, ela é taróloga e também terapeuta, e além de ser maravilhosa, linda, gente. Ai, gratidão. Tá uma flor aqui no nosso, olha lá no vídeo, que coisa mais linda. Ai, gratidão. Você também linda, maravilhosa, iluminada. Me fala uma coisa, tarô serve pra crianças também? Eu não jogo pra crianças, são poucos os tarólogos que jogam, tá? Então, desconheço, alguns façam. Desculpa, eu me engasguei aqui. Você já se sentiu julgada pela sua profissão, em algum lugar que você foi, ou as pessoas te olhando torto? Você já sentiu isso? Sim. Já passou por isso? Sim, sim, as pessoas julgam, olham de maneira diferente. Às vezes eles falam assim, o que que você faz? Eu falo, eu sou taróloga, mas é só isso? Você não trabalha? Eu olho pra pessoa e falo assim, só isso tudo. É, demanda bastante estudo, né? Sim, sim, bastante estudo e dedicação. Quanto tempo de estudo, mais ou menos? Pra começar a jogar, mais de um ano. E quando que você sabe, assim, que você já tá pronta, que você pega confiança? O que que acontece na sua vida? A confiança, ela vem com o tempo, né? Você começa a jogar cartas, por exemplo, pros seus familiares, pros seus amigos, e aí começa a dar certo, né? Você começa a perceber que as pessoas vão se conectando com a sua leitura, e aí depois os clientes vêm chegando, vêm aparecendo, um fala pro outro. O pessoal, no meu caso, como eu tenho redes sociais, faço as leituras coletivas. Então as pessoas já me procuram, porque gostam do trabalho, gostam das leituras, identifica. Tem uma questão energética também, que a pessoa se conecta com a minha energia, e é o que eu peço sempre, né? Pra espiritualidade que me acompanha, que a pessoa que me procure, conecte com a energia, e que seja uma pessoa que esteja precisando daquelas palavras. Pois é, e você me disse aqui em off, que você trabalha online, né? Sim. Então, conta pra gente, por que você escolheu trabalhar online? Você me falou aqui, mas eu queria que você falasse pro pessoal. E como que funciona uma consulta sua, pra quem ficou interessado, pra quem quer entrar em contato com você? Eu escolhi online, porque é uma maneira que eu consigo atender pessoas do mundo inteiro. Eu tenho clientes de vários países, né? Tem esse diferencial de eu não ter um público-alvo muito restrito à cidade. E a questão energética também, pra eu limpar a energia da pessoa, que eu trago pra mesa, faço toda a leitura, e é mais fácil eu limpar depois de uma consulta online, do que depois de uma consulta presencial. E me fala uma coisa, quando a gente fala desse lance de energia, geralmente a gente imagina dois corpos perto, né? Assim, as pessoas no mesmo ambiente e tal. Como que funciona esse lance da energia à distância? Com você de um lado de uma tela e a pessoa do outro lado? Eu trago o nome completo da pessoa, a data de nascimento, tem gente que me manda fotografia, e aí eu sinto a energia da pessoa nas minhas mãos, né? E ela vem ali pra mesa. Entendi. Então pra mim vai ser fácil. É a mesma questão assim, do reiki à distância, né? Pessoal que entende o reiki. O reiki ele é um envio de energia mesmo que à distância. Então é como se fosse isso, a gente traz a energia mesmo que à distância. Então é o que você já conhece, vai ser fácil, né? A leitura do conseguir a energia. É, isso mesmo. Ah, eu quero muito saber tudo. Só me chamar que eu faço pra você. Eu vou te chamar. Essa semana ainda a gente vai saber do meu futuro, eu conto pra vocês, viu pessoal? É, depois eu conto pra vocês como é que foi. E pra quem quer entrar em contato com você, como que funciona? Pode entrar em contato comigo no WhatsApp, no Instagram ou no TikTok. Meu WhatsApp é 37999629699. Me fala uma coisa pra gente fechar aqui. Deixa eu ver que horas são. É, o tarô tem alguma coisa a ver com os signos? Sim, sim, tem a ver com os signos. Porque a gente consegue ver nas cartas os elementos, né? Terra, fogo, água e ar. E os signos, eles são regidos por esses elementais. Então, nas cartas a gente também consegue ver a questão da astrologia. Entendi. Entendeu? Bom, eu tenho que te agradecer imensamente de você ter vindo aqui. Ter espalhado um pouquinho do seu conhecimento, falado do tarô, trazido também os tarôs aqui pra gente conhecer. Eu agradeço muito, muito obrigada. Espero que você tenha muito sucesso na sua trajetória. Gratidão, minha linda. E te agradeço demais de você ter vindo. Foi um prazer te conhecer. Gratidão, muito sucesso pra você. Gratidão a todos os ouvintes. Muito obrigada. Um ótimo final de semana pra todo mundo. Obrigada. Pessoal, música pra vocês e eu volto já na parte do rádio junto com o Pança no Sabadão da Onda. Um grande beijo a todos vocês que curtiram aqui o programa Mulheres. Se vocês quiserem participar, mandarem algum tema pra gente ou ainda falar, olha, eu tenho vontade de saber de tal profissional alguma coisa, pode indicar também que isso é tudo feito pra vocês, viu? E o telefone é 37998661003. Um grande beijo a todos vocês e a gente se vê daqui a pouco. Beijo.